Surpreenda Faça aquilo que ninguém nunca imaginou que você seria capaz de fazer Seja quem ninguém esperava que você seria um dia Você tem em si a chance de poder dar a volta por cima E mostrar que você pode sim Que você é capaz sim Quando todos nos viram as costas e nos dizem que não podemos Que o sonho é grande demais e somos muito pequenos Que não temos a capacidade de conseguir algo tão grandioso Quando todos dizem um grande não e viram as costas Você ainda tem o poder de surpreender Não diga mais nada àqueles que não acreditaram em você Não ande indiretas Não se ressinta pela oportunidade que não foi dada Pela fé que não foi acreditada em você Você não precisa disso Surpreenda 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 Surpreenda